E só de falar que existia um crocodilo na África que ficou famoso por comer seres humanos Gustavo era um crocodilo que media mais de 5 metros e meio de tamanho Pesava mais de meia tonelada e tinha uma mordida de 1.700 quilos Uma tonelada e 700, você tem noção do que? Gustavo colecionava seres humanos no seu cardápio e mandou quase 300 seres humanos pra cidade do Peju Por ser um animal extremamente grande, ele não predava zebras ou outros animais inofensivos Gustavo normalmente comia guinus e hipopótamos E por conta de comer animais tão grandes, ele podia ficar meses a beira mar só descansando Esperando um ser humaninho inocente entrar na beira da água só pra tirar um aperitivo Seres humanos são presas muito fáceis dentro da água, principalmente pra um crocodilo desse tamanho Então Gustavo, por ser um animal muito grande e muito velho, preferiria comer seres humanos por serem mais fáceis de serem predados Alguns acreditavam que Gustavo era um tanque de guerra e que era a prova de balas E assim que ele foi morto, encontraram cicatrizes que não eram identificadas Alguns diziam que foram balas, outros que eram facadas e outros que eram de algumas presas violentas que ele comia Mas que o bicho era casca grossa, ele é